Olá, gente! Continuamos aqui nos Estados Unidos, estamos aqui vendo algumas decorações, algumas casas que já estão se preparando aí para o Halloween. Na verdade, já estão todos preparados e arrumados para o Halloween. As casas se preparam, recebem principalmente as visitas das crianças com os famosos trick or treats, ou seja, doces ou brincadeiras, travessuras. Olha só esta outra casa aqui, gente, como é bem interessante, né? Eles decora, eles levam muito a sério isso aqui. Nos supermercados, nas lojas, é o que mais a gente encontra este material. Deixa eu mostrar para vocês uma outra casa aqui na frente, que inclusive tem uns bonecos gigantes. Olha só, gente, esta outra casa aqui, a caveira saindo inclusive de dentro da casa. Aí tem aqui esses carrinhos com essas outras caveiras, enfim, gente, é muito interessante.